E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá, monstro, é um bug louco que vem acontecendo aí com o Spark, olha isso galera, então preste atenção ali ó, o Spark, jogou a fúria no Spark, ó, ele mirou no gigante, agora ele mirou na casinha de esqueleto, olha isso galera, olha a velocidade que ele solta, dois tirambaços, relâmpago galera, não teve aquele tempo de acionar aqueles segundos, entendeu, ele já soltou um atrás do outro, pra vocês não verem que é mentira, vou deixar essa batalha aí rolando aí, falta 5 segundos pra acabar, E eu mesmo batalhei na minha conta, enfrentei um camarada que aconteceu a mesma coisa, só que a minha batalha foi no meio da arena, esse aqui galera, esse bug aqui dos dois tiros do Spark, foi no final e pegou a torre do camarada ali do nosso clã e destruiu ela, o cara ficou puto pra caraca, Mas olha lá, tá brincadeira ali ó, acelerei ó, o Spark brotou ali, joguei o gigante, isso aí tá maneiro, beleza, até aí beleza, vamos vendo aí, o gigante tá avançando junto com o Mega Servo, conseguiu defender legal lá, e do outro lado Pepequinha contra Pepequinha né, e aí vamos, joguei a flecha ali na horda de Servo, show de bola, até aí beleza, o gigante tá invadindo de novo, Mega Servo, ele jogou o mago lá junto com o Spark, defendeu bem, show de bola, isso aí, agora vamos ver, Joguei a casinha de esqueleto ali, em cima joguei a Pepequinha, o cara veio de novo com aquela horda de Servo, entendeu, aí agora ele congelou ali, não vai conseguir levar o meu Mega Servo, show de bola, olha isso, brotei a mosquiteira ali, e agora galera, vamos ver, ó, vai focar na mosquiteira, vai explodir ela, olha isso, explodiu ela, vai explodir a casinha de esqueleto, ó, bum, explodiu, duas vezes galera, serviram aquilo ali, dois tiros, um atrás do outro, impressionante, esse bug, tem um bug do, do tornado né galera, que ele atira depois da ponte, agora teve esse aqui, aconteceu comigo, insano, entendeu, tô trazendo pra vocês o que eu achei interessante, espero que vocês gostem, deixa o like galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, tomo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!